Mamãe, essa música é especialmente pra senhora, tá? Que é a minha mãe maravilhosa Eu te amo Quando tudo terminou Deus no sétimo descansou Mas na formação do Éden O que que aconteceu? Vi que algo lhe faltou Ah, mulher, vocês são tão importantes Deus olhou para Adão Tem uma senhora aqui tão linda, não é? Nele um sono fez cair Aleluia Adão anestesiou Doutor Deus me operou Fez outra vida surgir Daqui, ó Tudo que Jeová criou Foi com poder Deus não precisou De fé Para o bem da união Da costela de Adão O Senhor fez a mulher Levantem a bandeira Mulheres guerreiras Mulheres de luta, jejum e oração Privilegiadas por Deus São vocês Por Deus, protetor desta criação Vocês têm história A Bíblia revela Mulheres valentes da obra de Deus Este era orfo e tão simples Vim a Deus Vim a rainha Porque Deus é Deus Ana e Sara viviam Orando ao Senhor Queriam ter filhos E Deus os ouviu Testes tiram na bênção Buscando poder E nelas a palavra do Senhor E nelas a palavra do Senhor Se cumpriu Rebeca A moça Que canta no diário Casou com Isaac Porque obedeceu Raquel, a pastora Jovenes do Pai Pediu e recebeu Uma bênção de Deus Quer mais? Receba aí Quer mais? É só dar lugar Quer mais? Pode pedir Jesus trouxe bênção Pra mim e pra ti Mas quer mais? Receba Pergunta tua irmã Quer mais? Receba aí Quer mais? Pode pedir Jesus trouxe bênção Pra mim e pra ti Débora e Miriam Mulheres valentes Testemunhas vivas Do poder de Jeová Na batalha elas viram Barreiras caírem Do poder da oração Muralhas desabar Viram o Senhor fechar A boca dos leões Viram o servo Moisés Com fé tocar no mar Viram as águas se abrindo Numa boca só Viram o mar E engolir o exército De faraó Quer mais? Receba aí Quer mais? É só dar lugar Quer mais? Pode pedir Jesus trouxe bênção Pra mim e pra ti Mas quer mais? Receba aí Quer mais? É só dar lugar Quer mais? Pode pedir Jesus trouxe bênção Oh glória Obrigada Lênus O que? O que? É só dar lugar